Eu tenho culpa desse amor Sem você eu vou ficar na sua lindão E magoar meu coração Quem tá apaixonado não gritou! Tudo começou A primeira vez em que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir Você que é gostosa! O tempo foi passando Eu não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu quisesse Só pensando em você Eu tenho culpa desse amor Com certeza vocês são lindas Foi você que é gostoso Sem você eu vou ficar na sua lindão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aceitar A maior desilusão É querer ter e não conseguir E nem sequer E a galera da Bahia canta pra mim Que eu quero vir E a galera da Bahia canta pra mim E a galera da Bahia canta pra mim Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que que nasci Sem você eu vou ficar na sua lindão E magoar meu coração Frega de azul